Shalom Donai queridos irmãos, aqui vos fala o vosso amigo pastor e cantor Luiz Santos aqui de Maricá no Rio de Janeiro, você está sendo aqui um pedacinho do nosso curso de libertação de uma igreja que começamos, esquecendo agora, a obra está crescendo e Deus tem feito coisas tremendas nesse lugar, então eu quero convidar você para estar em Inuã, um bairro de Maricá, na rua Fernando Mendes, 132, tá bom? depois da quadra de Inuã, vem estar conosco toda terça-feira, às 19h30, tá bom? Culto de libertação, temos também estudo às quintas, consagração aos sábados pela manhã às 8h30 e domingo, às 7h, grande culto da família, Deus tem pactado, sacudido, trabalhado venha, porque Deus tem uma bênção da tua vida, em nome de Jesus, Deus te abençoe, Shalom Donai Nosso endereço é Rua Fernando Mendes, 132, Igreja de Deus, Fogo Pentecostal uma bênção gigante, Deus aguarda você, Deus abençoe Você deixou de adorar, Deus, por favor? Aleluia! Aleluia! Meu Senhor da glória Eu te amo, Jesus, mas vivo Diz o meu pai do Senhor em casa, onde quer que esteja Fala pra mim, Senhor da glória, que permaneça corrente, enquanto igreja Eu errado Sua fé, que a noite toda não teve sucesso E agora o seu Amanhã parece Eu fiz certo O que tens a fazer é lá para ser Esquicionada e para É o que dá vontade E muitas vezes o Senhor é mais Aleluia! Deu tudo errado Pois você sabia exatamente aonde o peixe estava Era ali que você sempre pescava Mas tentou a noite toda e nada conseguiu pegar Mas está acontecendo o culto na beira do mar Glória! E é Jesus que vai me pegar E que é o nosso barco emprestado Que vem emprestado agora E depois no culto ele te chama pra voltar Exatamente no mesmo lugar No cenário Ao me cantar Te deslocai e esperava E depois no culto você vai ver Depois no culto ele vai com você Depois no culto se prepara pro milagre E você tanto espera Depois no culto você vai voltar Exatamente pro mesmo lugar Depois desse culto Jesus vai sofrer E ter crente naquela terra É her Bliss Depois do culto Depois do culto Levanta a mão também Em nome de Jesus e de casa mesmo Comprei-se Muitas coisas começam em nome de Jesus Quando olhas a Deus Vem na frente e agora vamos trabalhar Vem, 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 vem Não vai precisar Picar em cara, em rua Precisar de limitar um pouco No país Você vai voltar para o mesmo mar Para o mesmo mar Onde fizeram infeliz O que até agora Quando o tempo se prepara E o final que acabou de começar Aleluia A lua e vai em Jesus Pegando, vem, 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 vem Esperando, quando o mundo vai rolar Depois do mundo Você vai ver glória Depois do mundo Ele vai com você não vai rolar Depois do mundo se prepara Do milagre que você Quando eu espero Depois do mundo Você vai voltar Exatamente no mesmo lugar Depois do mundo Depois do mundo Aleluia 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 Que eu vou ter Para, 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 para Não vai precisar Picar em casa Que eu vou ter É o lugar onde se fizeram infeliz E o que até agora não deu certo Se prepara que o futebol que acabou de começar Vale a vida e a gente nos pegando Tem vida e te esperando Quando o mundo terminar Depois do mundo você vai ver Depois do mundo ele vai por você Depois do mundo vem de lá de providência Quem é disposta é seu palavra Não chama nada Depois do mundo você vai voltar Exatamente no mesmo lugar Depois do mundo eu já sei até mesmo Que você vai cantar Eu vi os inimigos lutando Lutando, lutando A maturinha vencendo, vencendo E conta mais de te dar desse filho E tentaram de te matar Mas você estava vencendo, vencendo Vencendo, vencendo, vencendo Depois do mundo você vai ver Depois do mundo ele vai por você Depois do mundo ele vai por você Depois do mundo se prepara para o milagre Que é só para a gente esperar Depois do mundo você vai voltar Exatamente no mesmo lugar Depois do mundo ele vai por você Depois do mundo ele vai por você E o mundo ele vai por você E o mundo ele vai por você É pessoal, povo de Deus que coisa linda né Aqui conosco hoje o nosso grande amigo e produtor Marcos Medeiros da Arquivo Produções Grande amigo Esteve aqui dando apoio no culto, gravando momentos especiais Um trabalho novo Mas que vai ser uma bomba espiritual nesse lugar Que Deus contos abençoando o senhor Marcos Medeiros, a Arquivo Produções Todos quantos puderem Orem, divulguem e participem Vamos abençoar sempre a Arquivo Produções Porque ela tem abençoado a nós O povo de Deus Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Deus abençoar sempre a Arquivo Produções As minhas costas estão doendo Eu abanquei demais Paulo Acho que minhas mãos estão amarradas E nem dá pra mexer Pois qualquer movimento E aquilo já começa a dar doente Porque nós somos santos E tudo isso Vou pegar o Evangelho De amor e paz E só me dá pra mexer Sim E o Brasil Como está na tua voz O estes 또 Que a verdade Rejeito O Deus Vai ser tarde De quando De volta Deixem que ela Achar A dor O que a50 A dor O que a50 O que é feliz O que o Brasil O que a50 O que a50 O que a50 O que é feliz O que a50 O que a50 E Deus te deu, enquanto isso deixa, já moralizará todo o nosso viver, mais discípulos, pois nesse lugar vai começar a aprender. E Deus te deu, enquanto isso deixa, já moralizará todo o nosso viver, mais discípulos, pois nesse lugar vai começar a aprender. E eu quero ouvir, então minha alma canta, a minha alma é cantar de Deus, cantar de Deus, cantar de Deus, cantar de Deus. Eu estou sentindo que o nosso Deus, Ele chegou aqui e vai trabalhar. Aleluia! 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 Abre sua boca agora, abre sua boca agora e agradeça a Deus para todo mundo, agradeça a Deus para vocês que estão aqui, agradeça a Deus para a comunicação, agradeça a sua fortuna, agradeça para todo mundo, é certo que mora em sua morte. Não parta, bom! Fiquei a partilha, e quando isso tem que dar, E a voz de Deus do março de Deus, Para a luz de Deus, pois isso não acabou de conversar, A bebê, 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 Que morreu, 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 A bebê, 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 Jesus foi Ele jogou E Deus Chegou Chegou Aleluia Que Deus�u O grande milagre Ele fala Aplausos, aplausos, amém Jesus